Peck, voltamos mais uma vez ao jogo Fleeing the Complex pra gente fugir de diversas Outras maneiras, né, Fih? Sim, a galera gostou bastante do primeiro jeito que a gente fugiu Com a namorada, dessa vez a gente vai fugir sozinho, galera Solteiro, vamos fugir solteiro Pra depois, ó Enfim, vamos aqui, galera Ó, a última vez A última vez a gente tentou boost O que? Da pezinho pra cima Esperou a transferência e agora, galera A gente vai dar, tipo, um empurrão nesse segurança aí que tá na porta Vamos lá, Peck? Mike, vamos partir pra ação, Fih, vamos partir pra ação O jogo começou na ação, galera Meu Deus, o cara viu O cara pegou a arma já Pegou a arma O cara russo não usa marca 45 assim mesmo Olha, pulando, olha Por que a gente tem a chance de caixa? Por que? Por que esse monte de caixa aqui de Majib pode... Eu tô totalmente olhado Vou jogar soltar a teia nele Eu não solto a teia não Você não tem teia? Você não tem... Eu sou a minha aranha Vou jogar a Toon Gun, aquela do Garth Mod SVX1 No Clip Caramba, galera Travessei a parede Eita, pega Ah, eu fui quicado Legal, hein Muito legal, hein Vamos soltar o item aqui, galera O item do Super Mario Que legal Vamos fugir, vamos fugir Vamos ver, pegar um pastasminha Onde ele foi? Oi, legal ele, hein Senhor, ele fugiu e sim é o dono do complexo Pé, que esse véio Ele conversou com a gente no comecinho, não conversou? Sim, sim, sim Ele falou assim, olha O Henry Stickman escapou E o véio ficou meado Bravo mesmo, hein Eu ficaria bravo também Se o meu arco inimigo fudir da minha própria prisão Eu também Nossa, o cara já preparou já, hein Rapaz Nossa, agora virou um RPG Eu posso atacar aquele cara aqui, o tanque Eu vou atacar esse cara aqui, galera Mas e o tanque? Bom, você vai deixar o tanque sozinho? Caramba, o que é isso? O cara é um boxeador Nossa Morri O tanque eu não posso atacar, não Pera aí, ó Eu vou atacar Eu vou atacar o tanque E ver o que acontece, galera Eu acho que o tanque é mais provável, galera Atacar um tanque é muito mais fácil do que atacar um homem Ou não Ou não Eu vou atacar esse cara aqui, galera Pro último, depois a gente foge Ó Vou arrepender agora Eita, pega Caraca Matei? Caramba Matei o Karlov Matei o Karlov Será que ele gosta, ama carros? Não sei Ó, tem um Tem um cara com uma lança Muro Ó, possui um sanduíche, uma fantasia ou caminhão? Sanduíche, galera É, é sanduíche, né? É uma lei, é uma lei Não, olha Caramba Que que é isso? Que que é isso? Virei maromba Olha Desvirou maromba Batata doce frango Ó, não deu certo Hum, vamos usar a fantasia, pé Fantasia vai virar o que? Meu Deus Cara, atirou no Black, né? Vou usar o caminhão, galera Que é o único resto Eu não entendi Caraca O cara fugiu já Caraca, vambora Olha só, Pek Caramba, que de hora Tem uma perseguição Tem uma perseguição agora Tá atirando Atira de volta Ferrou, 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 ferrou Você viu galera Que ele não tinha arma Ele tava fazendo Pish, 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 pish Mesmo, da vida Vamos outro aqui agora Legal, hein? Vamos esse aqui Ó, é o selo Até pega Chegou o cara Pra espírita Nossa, ficou de lado Caramba, Pek Nossa, galera Isso tá muito louco Tá muito louco Chegou o vento do bigodinho O bigodinho, não Chegou de Uber, né? Chegou de Uber Só pode usar a estrela Que teleporta Só pode usar essa, né? Eita Que isso? Fui embora? Que estrela é? Ah, voltei pra prisão Naquele vírgula, galera Aqui a gente gravou Fuge da prisão A gente voltou pra mesma prisão Esse lugar parece familiar Ah, verdade Peraí, mas não tem outra opção Não tem, não? Ou tem? É só se esperar passar o tempo Ah, tem um tempo Ah, só tem essa Mas tem que esperar passar o tempo Né, vamos esperar Ó, airbag Vamos usar o airbag Ó, Slender Vamos usar o airbag Nossa, que tensão Morreu Morreu De novo, galera Olha lá, galera Agora a gente tem que esperar E eu vou fazer o seguinte, Beck Eu vou esperar o tempo acabar Ok, tem a opção Warp Star Que já viu que não funciona O airbag não funciona E Surrender Vai sentir Não é o bom Fui, eu vou esperar Vou esperar Vou esperar o tempo ir Ver o que que acontece Ele vai apurrar o caminhão Nossa, galera Que pé é esse? O pé do Hulk Ah, ali, ó Fui, bala Bala Conseguimos, galera E eles acharam que ele tava morto? Agora foi embora Nossa Eu fingi de morto O Hulk presumed death Olha, ele tá indo embora lá caminhando Não, tá indo embora Tá indo embora Tá indo embora Olha só Olha que da hora, galera Legal, hein Muito legal Esse jogo Sinceramente é muito legal Muito legal mesmo, hein Muito fera Mas ele tá Vamos aqui pra mal jeito Pra acabar Isso, galera Tem vários jeitos De acabar o jogo Quando a gente fala vários, né 4, 5 A gente descobriu que são 20 Nossa, mais, galera Mais Ó, vou esperar a transferência de novo Igual que ela fez lá Só que eu vou fazer outra coisa A gente analisou lá Quase a gente poderia mudar Qual que era o outro, moço? Ó, a gente pode usar Deixa eu ver Qual que a gente usou aquela vez? O laser plane A gente usou o laser plane Vamos usar o... O cookie É um biscoito, hein O que que o biscoito vai fazer? Nossa, fiquei gigante Ah, fiquei gigante e morri Ó, vamos fingir Doença A gente fingiu que tá doente A gente não fingiu que tava doente Nossa, fingi que tá doente Eita Peraí, tô na sala Achei de gente doente agora, galera É sério isso? Quarentena Nossa, eu morri, galera A gente pode usar Teleporte Talvez a gente Tem que usar um ou outro O único que funciona Pelo sujeito Esse lugar aí É o laser plane Que a gente usou a última vez O Sonic Pulse A gente usou já? Já Caramba, então Vamos ver outro jeito aqui, galera A gente tá aqui embaixo Vamos pensar Que a gente pode fazer Vamos aqui, ó Essa vez, galera A gente foi com a menina Vamos sem a menina agora Ah, ok Vamos lá, então Bora Vamos ver o que que vai acontecer Vai me dar o pé A verdade A gente vai dar o pé Mas a gente tem a opção De descer a escada ou não, né Tem essa É, fio Vambora Sem a menina Até o último a gente descer a escada E fugir com a namorada Essa vez a gente vai falar Se você quer saber Tchau, fio Tchau, vou embora Ah, he'll remember that He'll remember that Oh, que triste, hein Muito triste isso, hein Chegou O que que vai acontecer Se essa mulher Aquela mulher lá Ela foi de grande importância, né Foi Ela fez a diferença Em todos os sentidos, né Onde pode roubar ele Soltar o peido Olha, puta mesmo Muda as opções, caramba Vamos soltar o peido, velho O peido vai fazer Eles ficaram com medo, hein Alguém peidou Ixi, o cara falou assim Eita, que se você fez isso Não foi eu Foi você Foi você Não foi Oh, eita Bom sentido pra se brigar, hein Galera Quem fez um pum, né É primordial, assim Estamos aqui naquele lugar Que a mulher me ajudou a erguer Mas o que eu faço agora Vou passar o long shot O spring O power jump O power jump Ou o spring do Sonic Vamos usar o power jump, cara O que que aconteceu Vai pôr muito alto Eita Deu certo Deu certo mesmo, hein Agora, a gente tá aqui no andar 17 Tem um elevador gigante pra baixo Nossa, é diferente a história A gente não vai liberar os detentos, né Mas foi um bug jump Vamos bug jump, galera Bug jump Uhul Bang jump Pôr os elevadores Meu Deus Rancou a coluna dele, galera Vamos usar o balão Vai dar certo nem um pouco O balão tá fadado, hein Ué, deu certo Mas esse balão tá muito grande, hein Tá mesmo, hein Esse cara olhando por dentro do avião Do negócio do elevador Que agonia A gente pôr o gás hélio O balanço E o... Vamos usar o gás hélio, galera Por que o gás hélio ia ajudar a gente De alguma maneira? Ah, fazer shinfly flutuar Ahn Ahn Oh, que sentido isso, hein Meio que tá a minha cabeceira Passar nesse agora, hein Desenflou Olha só, galera A gente pôr a caixa do Metal Gear Eu vou dar a caixa do Metal Gear A caixa do Metal Gear E aquela folha ali, enfim Ou vão atirar nessa caixa tão loucamente? Vão não, filho É só a caixa A caixa do The Wall Que é o mesmo... A gente tá jogando poker em cima Nossa A gente jogou a caixa, galera Esse cara... Ah, não Vamos usar a folhinha do Mario Aquela que faz voar Ah, pelo menos você não foi encontrado Vamos usar a folha A folha do Mario Aquela que deixa ele esquilinho Ah... Olha Funcionou Funcionou mesmo, hein A gente pode usar o misto nuclear O barco O misto nuclear O misto nuclear O misto nuclear Vamos usar a Anne, então Vamos usar a Anne, galera Vai dar... Vai acelerar Matei o comandante Dei ré Foi embora Oh, esse aqui foi fácil mais, véi Peraí, pelo jeito... Eita, pega O marinheiro Ah, que você não pensou Que nenhuma da tripulação Ia notar essa saída Sem... Sem marcar Eu vou usar o Jingling O único que falta pra gente Então é o Jingling Que eu nem sei o que Isso é um barquinho É um barquinho Vambora, galera Vambora, ganhamos Ganhamos? É... Caragamos de 8 mais Olha só Na musicona, galera Caramba, fi O ranking Que bala O pior é que é verdade A gente foi todos Um momento de fantasma, Mike Em nenhum momento A gente bateu em nenhuma pessoa Percebeu? Ninguém notou a gente, né Se for pra pensar É, eu percebi Fantasma Ninguém notou Só os últimos caras Fala quem é aquele cara De lá em barra fora É, mas é que tá Ninguém percebeu, galera Muito legal, galera Então, se você já tem gostado De vídeo aqui De Finder Complex Bala, like Se inscreva no canal E até mais Falou, galera Tchau Tchau Tchau